Esta quarta-feira, a Escola Profissional Profensino, em Irivo, recebeu calorosamente a Associação Jorge Pina, que abordou o tema Ética no Desporto. Revejo-me nestes jovens e nesta causa. Revejo-me nesta causa porque quero que estes jovens não tenham que passar pelo suprimento, pela dor, pela juventude, pela infância e pela paz e que possam eles mesmo encontrar um caminho para si diferente do meu e que sejam felizes, que façam desportes e que respeitem a si, mesmo ao seu corpo e ao próximo. Às vezes nós ilumimos-nos muito com as toxinas da vida, com álcools, com droga e acabamos por destruirmos a nossa vida, a vida das nossas famílias e não é isso que nós queremos. De onde surgiu esta ideia de criar a Associação Jorge Pina? A ideia que surgiu depois de eu ter perdido a visão e tinha um grupo de amigos e juntámos, apesar de eu já não poder fazer boxe e já não estar envolvido no desporto, vamos criar o projeto para tentar ajudar jovens como eu, como eu era, a poderem escolher um caminho. E criámos o projeto da Associação Jorge Pina. Numa primeira fase foi uma escola de boxe e depois de eu deixar o boxe, comecei a praticar atletismo, neste caso atletismo adaptado. E também, como já não havia muitos jovens e percebimos que se também necessitava criar uma escola de atletismo adaptado, também para que alguns jovens com algum tipo de eficiência também pudessem fazer desporto. O desporto sempre foi uma ferramenta, para mim, de inclusão social e eu quis passar também essa ferramenta aos jovens com alguns tipos de problemas e eficiência. Trabalhamos com algumas escolas, temos de divulgar o desporto em algumas escolas, portanto em Lisboa, que agora temos esta delegação aqui no Norte, para fazer esse tipo de trabalho, mas para além disso também fazemos palestras, colóquios, arranjamos temáticas para podermos falar de várias coisas, para podermos dar a conhecer também a associação e também darmos a oportunidade às pessoas de se conhecerem e de encontrarem uma atividade que possam fazer ou praticar. Qual é o seu lema de vida? O lema de vida é onde há vontade não há limitações, por isso às vezes nós pensamos muito nas limitações e nos problemas e acabamos por não pensar no que é que devemos fazer, não nas limitações, mas o que é que de bom nós podemos fazer com as limitações que temos. E às vezes é só, só pensamos nas nossas deficiências e não vemos as nossas eficiências, não queremos tirar o bom de nós, só pensamos no mal. Eu acho que nós devemos pensar e procurar em nós o que é que nós temos de bom, o que é que devemos fazer de bom, não só para nós, mas para os outros também. Jorge Pina aplica o seu conhecimento e entusiasmo pela vida junto de jovens que pretendem superar-se e vencer. Com o apoio E aí E aí E aí E aí Obrigado.